O item de número 14, que é o último item da pauta, processo número 48500-04907-2014, autorização para emitir termo de intimação, acompanhado de relatório de comunicação de falhas e transgressões, para cientificar a SPEBR transmissora cearense de energia, SPEBR transmissora cearense 2 de energia, quanto à possibilidade de instauração de processo administrativo de inadimplência mediante a caducidade da concessão, do contrato de concessão número 13 de 2014. Relator, diretor André Peptoni. Senhores diretores, este processo é análogo ao anterior, só que agora trata-se da SPEBR transmissora cearense 2 de energia. Também, se não houver objeção, vou direto à decisão. O mesmo trâmite foi para o Ministério, voltou para a gente sanar essa questão procedimental, no que diz respeito ao exercício do contraditório e ampla defesa. Então, diante dos fundamentos do voto, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-04907-2014-47, voto para autorizar a SPER emitir termo de intimação acompanhado de relatório de comunicação de falhas e transgressões, a legislação ao contrato 4-2015 para cientificar a SPEBR transmissora cearense 2 de energia, quanto à possibilidade de instauração do processo administrativo de inadimplência mediante a caducidade da concessão, objeto do contrato número 13-2014, celebrado em 2 de maio de 2014, estabelecendo 45 dias para regularizar as falhas e as transgressões apontadas no relatório. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por autorizar a SPE emitir termo de intimação acompanhado do relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão, para cientificar a SPEBR transmissora cearense 2 de energia limitada, quanto à possibilidade de instauração de processo administrativo de inadimplência mediante a caducidade da concessão, objeto do contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica 13-2014, Anel, celebrada em 2 de maio de 2014, estabelecendo 45 dias para regularizar as falhas e transgressões apontadas no relatório. Então, esse era o último item da pauta. Portanto, declaro encerrado essa 17ª reunião público-ordinada da diretoria. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto